30 bota fanáticos selecionados em sorteio tiveram a oportunidade de serem profissionais do futebol, pelo menos em um treinamento. No último sábado, foi realizado no CT Manuel Leão a primeira edição do projeto Treinando com o técnico Marcelo Veiga. Os sócios torcedores, ao lado de alguns atletas do elenco profissional do Pantera, como César Gaúcho, Gilmarque e Francis, treinaram com a comissão técnica comandada por Veiga. Acho que o pessoal está gostando, está todo mundo sorrindo, o pessoal está correndo com a língua para fora, mas está sorrindo. Foi pensado essa ação, não tem nada parecido que já foi feito, junto com comissão técnica, jogadores profissionais, é para trazer atração para o sócio torcedor enquanto não tem o jogo. Então o Campeonato Brasileiro da Série D ainda não começou, mas aí quem é sócio torcedor, quem está pagando a sua mensalidade, tem essas ações que não tem preço, com dinheiro você não compra uma experiência dessa, só para quem é sócio torcedor. É uma ação exclusiva para o sócio saber que essa é a primeira, vão ter outras ações exclusivas só para quem é sócio torcedor. Então aí para quem não é, fique sabendo, o pessoal gostou, é a primeira de muitas e seja sócio torcedor. Os bota-fanáticos iniciaram as atividades com a tradicional roda de bobo e depois passaram para o aquecimento com o preparador físico Luiz Fernando Paião. Foi uma tarde bem divertida para a gente, é bom ter essa integração entre os atletas profissionais e a torcida e a gente deu bastante risada, aproveitou bastante. Então eu achei uma ideia interessante de todos, da diretoria, do marketing, do Botafogo, fazer essa partida, essa brincadeira entre os torcedores e os atletas. Então eu acho que é uma coisa que tem que acontecer mais vezes e cada vez chegando os atletas mais perto da torcida. Já ao final do aquecimento, os bota-fanáticos, um pouco fora de forma, já mostravam cansaço, mas com muita alegria e disposição. Depois da reidratação, os sócios torcedores participaram de um treinamento de finalização, comandado por Marcelo Viga, onde mostraram por que são apenas torcedores. O dia de jogador para os torcedores terminou com o tradicional rachão, onde o que foi visto, como esperado, foi a bola dando um show nos sócios torcedores. A emoção de ver já é indescritível, só de saber que a gente vai estar no campo onde eles treinam, junto com algumas peças do elenco. Realmente é uma emoção, para quem gosta e ama mesmo, indescritível. Eu achei que no aquecimento já estava terminando, né? Na verdade, o trabalho é bem mais pesado e é muito legal de ver como eles trabalham no dia a dia, ver essa brincadeira do bobinha, correria, o trabalho físico, que a gente acha que é uma coisa simples, mas é bem complexo, bem pesado. E agora vai para a diversão, que é o rachão. Realmente indescritível. Muito bom. Esse é um dos muitos benefícios que o Bota Fanáticos traz para a gente e eu tenho certeza que toda a diretoria e a presidência vão repetir experiências como essa. Parabéns! Está aprovado. Se te chamar mais um dia, você vai treinar ou cansou por hoje? Daqui uns dois meses eu estou recuperado e eu volto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri